Fala aí rapaziadinha, meio sem tempo aqui de produzir, então deixei essa template aí pra vocês baixarem cara Podem baixar a vontade galera, usar em seus vídeos, entendeu? Só deixa os créditos pra fortalecer o canal, mas podem baixar e usar tranquilamente, não vai dar nada galera Tudo que eu crio aqui pra vocês é de graça, quero que vocês usem seus vídeos e tenham bastante sucesso Tamo junto Tchau 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 Tchau